O que um cantor de funk, uma miss e uma ginasta tem em comum? Eles tem o desafio de aprender a dançar. Coringa já tira de letra, é um dançarino de primeira. Hein? É, fiquei sabendo, não? Sério? Sério? Onde você viu isso? Eu tô acostumado a botar a galera pra dançar. Agora, dancei. Não, Coringa, você tá acostumada a botar o povo pra rebolar, pra dançar, que a gente gosta? Tá com medo? Tô, tô com muito medo. Não, tô brincando. Eu já estive com mais medo, mas graças à competência da minha parceira Bela Fernandes, a gente vem quebrando isso aí ao longo dos ensaios. E eu aprendi uma frase quando eu serví o quartel que diz quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. O Coringa não deu trabalho nenhum, ele é um excelente profissional, fácil de trabalhar. Tenho certeza que vai surpreender. Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eeeh Ao som do Coringa ninguém para de dançar Uma vez Miss, eternamente Miss E você enfrentou com elegância de Miss, mas que com certeza deu um frio diferente de um concurso de Miss É, com certeza, né? E a gente carrega isso em todos os lugares que a gente vai, né? Eu sou Miss, mas eu também sou jornalista, eu sou coach, eu faço hipnose, lictoniano, eu tenho, sabe? Um monte de coisa e eu acho que é difícil mesmo, né? A gente mostrar que tem uma Natália dentro, não é só uma casquinha, mas a gente vai trabalhar pesado agora, né? Sim, com certeza A gente vai mostrar, a gente tem uma... a gente vai preparar uma história muito legal para a próxima semana, né? Sim E essa multi-mulher aqui, multi-coisas, tem um gingado também, não tem? Tem, tem bastante. E para a Nath foi muito legal que desde o primeiro ensaio até agora ela cresceu muito Porque o natural dela era completamente o contrário da rumba Ela pisava para fora e pisava para dentro, ela levantava o joelho para andar e não pode levantar Ela não esticava o pé, era tudo o contrário que ela fazia Então eu tive que ensinar realmente a andar no primeiro ensaio Então o crescimento dela para mim agora foi realmente nota 10 Você acha que a ginástica te dá uma vantagem a mais? Eu acho que a vantagem só é de ter a tranquilidade em relação à competição Porque ali, na verdade, é uma competição diferente, mas é um espetáculo, é um espetáculo para o público E isso a gente tem que trazer o público para a gente Então a gente aproveitou hoje da música que a gente tinha para trazer o público para a gente E daqui para frente, aguardem! A música toma conta do dance em Brasil E a minha missão aqui hoje é mostrar os bastidores do programa Eu vou conversar com os participantes, com a Xuxa E eles vão contar tudo o que está acontecendo no programa Não existe favorito entre os 13 famosos que estão nessa disputa Pois a cada programa o desafio é diferente A gente está falando de passo dobro, que eu nunca tinha ouvido nem falar nesse tipo de dança Passo o quê? Quando ele falou passo dobro, eu falei, ahm? Quem? Tipo, oi? Aí a gente concentrou e conseguiu Agora, para a próxima semana, a gente vai se concentrar de novo Eu ainda não estou preparada, não Mas até lá, se Deus a quiser Treinei muito durante a semana É claro que tem muita coisa para arrumar, né? Eu nunca tive esse contato com a dança profissional Sou um cara que gosta de dançar mais desleixado mesmo E aqui é um programa profissional Um ritmo novo, um corpo novo Se eu tinha que estar assim, agora eu tenho que estar assim A cara muda Muda tudo, né? O ar muda Então a gente tem que estar se preparando para isso em quatro dias Só isso O programa que faz sucesso mundo afora já conquistou o Brasil Está em sua quinta edição O cenário continua glamuroso e os figurinos espetaculares Eu quero fazer essa vida, bailar um pouco A bailar um pouco Ao lado da amada Xuxa Juno continua como repórter do programa Cruzando a barriga é bom que deixa a gente alerta, né? Quando você acha que já sabe tudo, aí perde a graça É difícil, é bem difícil O ao vivo dá uma atenção a mais, né? Mas eu acho que eu estou conseguindo fazer direitinho Senão eu não teria me chamado para a segunda Porque aqui não tem esse negócio não, tá? Faz uma fofoca aqui para a gente A Xuxa puxa sua orelha de vez em quando? Não, o que ela tem para falar, ela fala lá no ar Agora o sentimento é muito de gratidão Por eu ainda continuar na frente de um projeto tão bonito como esse E acima de tudo, muito orgulho Porque é muito lindo Você viu ali Fala para mim Fala para mim Maravilhoso É lindo Quero ficar como jurada para sempre Cara Mas não é lindo? É lindo, o cenário funciona Os câmeras funcionam como um balé para não atrapalhar nada Tudo é muito legal E as pessoas de casa talvez não vejam o que a gente vê quando está ali Então eu fico tão orgulhosa Eu fico tão feliz Da Record ter me colocado à frente de um projeto tão bonito como esse Eu me arrisco não Eu tenho certeza Porque as vezes as pessoas falam Eu acho Eu não acho Eu tenho certeza Que esse é o programa mais bonito da televisão brasileira de dança Porque é tudo muito bonito Eu fico com pena quando as pessoas falam Eu ainda não vi Você não sabe que você está perdendo O júri técnico formado por profissionais É quem vai decidir quem fica e quem sai do programa Ah, eles vão contar com a ajuda do público também Só não vão contar com a minha Que fui jurada Mas só no ensaio Nota 10 Paulinho Dance é um trabalho de equipe Então a gente vê a disponibilidade A determinação A dedicação A evolução Inclusive a superação Porque querendo ou não Dance Brasil é reality E cada um tem a sua história para contar E a temporada faz parte dessa história Quantos não emagrecem Quantos não machucam Quantos não começam a olhar a vida de outra maneira Quantos são histórias, né Durante esses dois meses e meio Que a gente acompanha de perto Aí dá uma dor no coração quando sai Aí a gente querendo ou não Torce para uns Para outros menos Para outros mais Puxa a orelha de alguns E assim vai A gente tem que ser justo A gente tem que estar lidando com o outro Com a expectativa do outro Julgar é uma palavra muito pesada Julgar é para Deus Eu não sou ninguém para julgar ninguém Então acho que não gosto de falar palavras Eu faço análise técnica Do que eu vi O emocional Mas o que eu vou dizer naquele momento É ao vivo Então eu preciso de muita inspiração Para achar a palavra certa Mesmo quando eu critico Para que não destrua Para que construa Para que sirva de alicerce De asfalto Para ele ir Seguindo a estrada Acompanhando os bastidores do programa Podemos ver que pisar nesse palco Faz tremer até quem está acostumado Com grandes shows Não é uma coisa que eu estou acostumada a fazer Que eu sei fazer, né É uma coisa que eu aprendi com o Theo Duas semanas de ensaio, né Então não tem comparação Não tem como comparar Não tem nada a ver uma coisa com a outra A dança comigo cantando E aí é bem diferente Porque eu cantando Eu me seguro Porque eu sei que eu sei fazer aquilo Agora dançar é diferente Theo, deu algum trabalho? Foram duas semanas ensaiando ela A partir de agora São o que? Dois, três dias no máximo? Exatamente Daqui pra frente É muito mais corrido, né E nós temos agora Geralmente três dias de ensaio Mas Acima de tudo O Marecília tem uma agenda Muito cheia E um filho E um filho E um marido Então assim É todo um combo que vem Pra eu cuidar no caso E aí de três dias Que seriam extensos de ensaios A gente vai ter que reduzir muito isso E fazer um ensaio muito veloz Então também a evolução dela Tem que ser uma coisa muito certeira Como foi difícil pra mim essa primeira semana Foi muito difícil Mas muito difícil Muito desafiador E acho que nesse início A competição era muito mais comigo mesma Assim Pela minha falta de contato realmente com a dança Apesar de eu gostar muito Trabalho com eventos Trabalho com entretenimento Mas eu nunca Nunca eu dançando Enfim E a minha sorte é que eu tenho uma ótima Partner Uma ótima professora Que tem muita paciência Porque eu sou muito ansioso Cheio de trejeitos E coluna ruim Enfim Tá sendo um grande desafio Pra mim E maior ainda pra ela Na água eu sempre trabalhei Com muita força Em apneia Com a postura Sempre muito encaixada Pra dentro E aqui tem que fazer Tudo grande Tudo leve É bem diferente O paqueta só pulava Aqui eu tenho que dançar De verdade Eu nunca fui profissional em nada A gente fazia aquelas coreografias E as coreografias tinham que ser fáceis Até pras outras pessoas Que viam Imitar Aqui ó Esse daqui Tá me ensinando tudo Você não tá entendendo É pro chão de orelha Até dizer chega Então é isso Não perca o Dance Brasil Toda quarta-feira Às 10h45 Aqui na tela Da Record TV Goiás Outro 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 Outro